Estamos iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal né, e hoje eu trago um vídeo para vocês aqui Estamos aí iniciando mais um corte de capineira, capim com 80 dias de rebrota Nesse período de escassez e de chuva né, já com mais de 3 meses aí que estamos aí em seca E conseguimos ainda mesmo assim uma rebrota muito boa né, de um capim também muito bom de qualidade Que é o famoso capim a sub-RS É um capim plantado com água de portesiano né, lembra de vocês aí que acompanham o nosso trabalho E que também é molhado comigo as pessoas, é molhado uma vez por semana, no máximo duas vezes por semana E aqui está o resultado, já estou servindo os animais né, não vou fazer nem slide dessa vez Já estou dando in natura mesmo, pela quantidade de volumoso que estamos servindo os animais né Não compensa a festa de loja agora, então, com festa de loja vai ter que dar a mesma forma Então, já vamos dar in natura mesmo, vou mostrar você um pouquinho com o fundo ó Esse fundo aqui, eu cortei tudinho, esse fundo aqui, por aquilo que pareça, eu consegui dar por 5 dias Esse quadrado aqui todinho, foi por 5 dias eu consegui dar por aí mais E a gente está para acabar também essa pequena área aqui ó Tá vendo? E agora só tem mais uns, umas 8 carroças desse lado aqui ó Eu vou cortar agora para vocês aqui, mostrar né, como é o corto aqui E que eu sempre viro né, que eu passo na tecla para vocês aqui O corte, a altura que é que tem que ser É só virar a cama para vocês verem aqui ó É o corte do capim Eu sempre costumo cortar o capim rente ao solo né Eu falo para vocês que é importante isso Para a capineira ó Entendo? Se você observar, toda a capineira baixinha Ó para você ver ó Tudo rente ao solo Isso é importante demais né Para que assim ela possa estar perfilhando cada vez mais E aí ela gerar cada dia mais uma produção maior para a gente aí Olha como é que está lendo a capineira Capim muito folhoso né Belíssimo o capim Ó, grosso a canela Então agora eu vou mostrar a vocês aí como eu faço esse corte né Um vídeo curto aí Se você gostar do vídeo aí deixa um like já Se inscreva se você for novo por aqui Que nós temos vídeo também mostrando a alimentação e tudo mais Com esse capim aqui Acompanha o vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto